Música Falou aí que Arthur é tudo na tua vida Como foi que tu conheceu o tuba? Meu Deus Eu lembro que na época eu já tava pescando O homem da sua vida Eu falo isso só pra tirar onda Mas assim, claro né Ele é pai das minhas filhas Por isso que eu fico arranhando assim Mas assim, a gente se conheceu Eu vejo que vocês são bem assim Um com o outro bem de boa Bem amigo É, porque tipo, eu acho que Pra viver uma relação hoje em dia Não é aquela melação Tem que viver, né Você tem que achar uma pessoa da mesma vibe que você Sim, com certeza Porque ninguém aqui é dono de ninguém Tá entendendo? E Vou falar agora como eu conheci ele Pelo dia, né Eu fui dançar o Patinho e o Bruto Seguindo a pressão Mix e bar Já Aí ele tava lá com um amigo meu, Matias E eu sou muito amiga de Matias Aí Eu dançando, né E ele toma a minha olhar Só que Eu acho bonito O menino de olho verde, né Eu ia falar Matando ele também Que eu não vou mentir Até que um dia eu disse O Chimai tá de boa Ele deve estar com alguma boizinha ali Porque ele tava ao redor Sei o de menina, né Até aí de boa Aí eu disse Sabe, depois de terminar o meu show Eu vou falar com o Matias Pra catar o fundamento dele Aí eu quando cheguei em casa Terminou o show Aí eu peguei e falei Isso aconteceu numa sexta-feira Aí eu peguei e falei com o Matias Eu disse Matias É aquele menino, né MC Tuba, né Que tava contigo Aí eu disse Bonitinho que só, né Não, falei assim, né Calma Aí eu disse Ele tem namorada aí Porque ele tava ficando com alguma menina Porque eu ouvi você rir na pressão Você tava fazendo o que? Eu bem direita, né Aí ele Não, amiga Tem não Aí ele pegou Já mandou o meu número Era o Partu Já passou a filha Já fez a filha Já fez a linha Esse é o brother Esse é o brother Esse é o brother de verdade Matias Alô, Matias Alô, Matias Aí, né Isso foi na sexta-feira Amigo, quando foi no domingo A gente já se encontrou Foi muito enrola É pra quê? É, é pra quê? É que a gente encontrou Mas assim Ele foi o meu primeiro cara Que a gente bateu um papo, sabe Assim, de conversar Outras ideias Outras paradas mesmo Tá entendendo? Eu acho que isso é muito mais interessante Hoje em dia A gente não foi pra ficar A gente não foi realmente Assim, claro que a gente queria Ficar um ponto Mas tipo A gente foi levantar A conversa Que quando a gente viu Meu Deus do céu A hora do meu ensaio Só que a gente tava só de conversa Só de conversa Aí a gente parou pra comer E tal Enfim Inclusive Tava lanchando Tava lanchando Pra depois Ser lanchado Tava lanchando Brincadeira Brincadeira A gente releve Hoje eu tô Marcelo Aí a gente pegou E tal Conversando A gente pegou Bora pra praia Praia e tal Toma conversar Aí ele olhasse pra minha cara Olhasse pra cara dele Meu Deus do céu E aí Esse menino É uma iniciativa Iniciativa não Tava com muita vergonha E Arthur É muito vergonha Eu sou o contrário Eu sou muito já Ele é muito Cala Mas assim Quando você realmente Conhece ele Você vê Você conhece ele Que é outra coisa Totalmente diferente Da personalidade dele Muito de boa Interage Brincalhão Isso aí Aí né Inclusive Teve uma amiga De uma menina Que ele já tinha ficado Gravou Eu e ele na praia E mandou até Pra outras páginas Aí até saiu Só que tipo A gente não tinha ficado Tu tá entendendo A gente só ficou Na hora que eu fui embora E tipo Foi um beijo só Mas assim Que significou muito né Mas pro povo Já parece que Estava casado Aquele beijo quente No meio do mar Foi aí Depois disso A gente só Foi levando Foi levando Mas assim Demorou muito e tal Pra gente poder Se encaixar Até porque Eu levava uma vida Ele levava outra vida Vocês dois solteiros Já estavam na fama ali Naquele negócio Tu sabe né Mamã Mamã também me conhece Eu era nem aí E tal Mas depois eu vi né Que eu tava Meu Deus Que é isso Que eu tô sentindo Tem algo Tem algo pulsando E não é a minha bunda Eu acho que é meu coração Tá bom Tá bom Deixa tu pra lá Amém Tá bom E outra coisa Hoje Tipo assim Você é o início de uma história Mas agora ela é pai Das suas filhas É Como você Vocês tão morando juntos já Vocês tão morando juntos Ainda não Parece né Sim Eu pensei que vocês moravam juntos Não Mas assim A gente não mora juntos No momento Mas em questão Da criação das nossas filhas Isso eu não tenho O que falar Independente de qualquer coisa Nas nossas brigas Da gente tá deixando De seguir um ou outro Mas com as filhas dele Não só com as filhas Que ele também tem um filho De sete anos Ele tem outro filho também Tem sim Do primeiro namoro dele E Top Eu não tenho o que falar Tá entendendo Ele é super presente Tanto com as meninas Que as meninas moram em Tabajara E o filho dele mora em piedade Então Contraste Ele se desdobra muito Tu tá entendendo Pra poder suprir As duas partes E graças a Deus Ele sabe fazer muito bem isso Em relação aos afazeres de casa Ele é bem também Tipo De ajudar a passar roupa Sabe Com certeza Com certeza Ele troca as meninas Ele dá banho nas meninas Ele bota o filho dele Pra escola Ele vai pra piedade Só pra botar o filho dele Pra escola Pra dormir com o filho dele Em relação assim A parte das meninas Se diz assim Arthur vai ter que lavar Tu vai lavar isso Eu vou lavar aquilo Ele já Já vai Arthur Eu vou varrer uma casa Arruma o guarda-roupa A gente sempre vai dividindo Não as tarefas Entendeu? Como qualquer outra pessoa Normal E assim A gente vai levando Fica aí exemplo Pros homens aí de casa Tá vendo? E tem que ser assim Mulheres não aceitem Menos do que isso E a obrigação Não é um negócio Que é de outro mundo É um negócio assim Fazer é o simples Filho gente É a parte Porque tem muitas mulheres E tem muitos homens também Que usa o filho Como objeto Pra tá Tu tá entendendo Tem mulher que Meu Deus do céu Fica usando o filho Não minha gente Eu sei que realmente Tem alguns pais Que é complicado Na parte da criação Aí né Eu não tiro a razão Da gente mulher Porque a maior tarefa Ele me ajuda muito Mas a maior tarefa Todo mundo sabe Que é de quem? Da mãe Entendeu? A mãe velha Mas aqui Além de Mas eu digo uma coisa também A gente Trabalha muito Então Minha mãe A minha avó A mãe dele A minha madrinha E a menina Andréa Que ajuda lá em casa Entendeu? Suprem muito E ajudam a gente Então no caso Eu tô aqui Mas Andréa tá lá Junto com a minha mãe E com a minha avó Com as meninas Aí depois Quando é uma Eu acho que já é mais de 10 horas Com certeza, claro Minha madrinha chega do trabalho Então tipo Sempre tá ajudando A gente sempre tá Dividindo as tarefas São duas, né pai? Porque são duas E tem um mais, viu? Imagina Uma dorme A outra acorda pra comer Ai meu Deus Aí quando a outra dorme A que tava dormindo A corda pra comer Ela tá com quantos meses, Diffani? Vai fazer quatro meses agora Dia nove Tchau Tchau